E aí pessoal, vamos agora desamassar esse vinco aqui ó, vou ver se dá pra ver direito, começa daqui, vai indo, vamos montando aqui Vamos amassar por aqui ó, aqui dá pra ver o vinco, e vamos usar essa ferramenta aqui, é a Dominator, e vamos colocar ela pra bater aqui ó Primeiramente vamos esquentar então a lata, agora dá pra ver bem ó Vamos esquentar a lata então E aí 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 ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.